Seis horas e treze minutos eu começo este bloco falando de política. Mais oitenta projetos de lei foram levados à votação durante as sessões deliberativas lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso foi discutido esta semana. Os deputados estaduais fazem um esforço concentrado para aprovar nessa semana mais de oitenta projetos de lei. A intenção é encerrar o ano sem nenhuma pendência. O esforço conjunto da Assembleia Legislativa de poder aprovar justamente fazer com que não deixem para o ano que vem a apreciação desses projetos. Entre os aprovados está o projeto que incentiva a população a denunciar casos de discriminação ou mau atendimento nas unidades de saúde à ouvidoria. Nos postos de atendimento será obrigatório a fixação de placas em local visível informando o número da ouvidoria. O material também vai precisar destacar que os pacientes do SUS têm direito a atendimento digno, humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Para você isso é bom? É ótimo, né? Porque aí a gente vai ter mais agilidade no processo, né? E a gente vai ter mais... as pessoas vão nos ouvir, né? SUS existe, não é para servir outra pessoa que não cidadão. Este ano, a última sessão plenária do ano acontecerá no dia 12 de dezembro. O governo do estado publicou no diário oficial a lei delegada com as alterações promovidas pela reforma administrativa. A medida põe fim a cinco secretarias, a cinco cargos também de secretários extraordinários e une órgãos estaduais. A meta é gerar economia para a máquina pública que, segundo o governo, ficará na ordem inicial de 5 milhões de reais por ano. Dois jovens foram mortos no intervalo de apenas uma hora no bairro São Francisco, região sul aqui da nossa capital. E olha, em um dos casos, os criminosos ainda chegaram a gravar um vídeo de celular comemorando a execução. Os gritos de comemoração são de bandidos depois que mataram mais um rival do tráfico. O crime foi na noite desta quinta-feira, neste beco do bairro São Francisco, na zona sul da capital. Moradores relataram terem ouvido vários disparos de arma de fogo ali para cima, próximo àquele muro. Passados alguns minutos, eles ouviram uma espécie de perseguição, uma movimentação estranha que veio no beco planalto e, logo em seguida, ouviram mais disparos. Quando foram observar para o beco, já se depararam com o corpo da vítima. Mais de 20 tiros atingiram esse homem, todos no rosto. De fato, houve uns elementos armados com armas pesadas. Adentraram aqui esse local, que é o local São Francisco, uma área vermelha da primeira Cicom, e vieram executar esse elemento com vários tiros. Segundo a polícia, o assassinato teria sido em resposta ao homicídio de Charles Andrade, de 23 anos, ocorrido horas antes no Petrópolis. Na ocasião, o rapaz que havia sido baleado no peito ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. No local do suposto acerto de contas, vários estojos de pistola. O rosto do jovem ficou desfigurado depois dos tiros. Mas esse não foi o único caso do bairro. Um outro jovem também foi executado com tiros de pistola. Aqui na Avenida Marques da Silveira, a segunda execução tem duas versões. Segundo os moradores, a primeira é que a vítima estava passando por aqui quando um carro não identificado o parou e pediu que ele ficasse quieto. Em seguida, o alvejaram pelo menos três vezes. A segunda versão é que dois bondes do crime teriam passado pela avenida. E na hora, esse rapaz teria se assustado e sido confundido com um criminoso. Foi o momento em que ele também teria sido alvejado pelos criminosos. As duas vítimas seguem sem identificação no Instituto Médico Legal. Por enquanto, a polícia não tem pistas dos assassinos e investiga a motivação dos crimes. O Amazonas é o quinto estado do país com o maior número de acidentes envolvendo animais peçonhentos. Esse período chuvoso é o mais crítico, principalmente em locais onde não há saneamento básico. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 2.389 acidentes com animais peçonhentos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.283 casos, um aumento de 4%. Para esta consultora do Ministério da Saúde, a falta de saneamento nos estados é o principal fator. As medidas preventivas é a questão do saneamento, ou seja, da limpeza dos locais, do acúmulo de lixo. Tudo isso são prevenções fáceis que a comunidade pode fazer. Durante o período chuvoso, é muito comum encontrarmos esses animais aqui na capital. E olha, o descarte do lixo sem cuidado facilita. Mas os animais peçonhentos não são encontrados somente em lugares como estes. Aqui na cidade, é muito comum encontrarmos animais peçonhentos em lugares que foram desmatados, ou seja, nos locais mais conhecidos como invasões. O que predomina nas nossas constatações são acidentes por escorpião. E a gente constata muito nas regiões de periferia da cidade, que necessariamente estão muito próximas das florestas. Então, geralmente, há desmatamento, isso faz o deslocamento desses animais obrigatório. Eles acabam transitando pelas residências, pelas ruas. E, por conta disso, esse deslocamento facilita encontrar pessoas e, possivelmente, gera um acidente. Para melhorar a eficiência no tratamento de pacientes, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado organizou um evento para capacitar médicos e enfermeiros da capital interior em atendimentos a esse tipo de ocorrência, principalmente aos indígenas, que são os mais suscetíveis a esses acidentes. Uma vez que eles chegam a ter um acidente com esses animais, são picados ou têm contato com esses animais, eles, o primeiro que vão fazer é seguir suas tradições, ou seja, sigam a medicina tradicional. Mas, quando o paciente começa a apresentar sintomas, muita dor ou começa a ter, localmente, maior inchaço, então eles procuram imediatamente os profissionais de saúde. Em casos de acidentes com esses animais, o Ministério da Saúde afirma que é necessário buscar ajuda médica dentro de quatro horas para evitar sequelas. O governo anunciou mudanças nas contratações de empresas que prestam serviços à Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP. A partir de agora, a entrada de armas, por exemplo, nos presídios, vai render multa de até R$ 35 mil para essas novas empresas. O objetivo é contratar três empresas para administrar sete unidades que hoje estão sendo geridas pela Humanizare. Então, para isso, nós criamos três lotes. Um lote que vai compor, por exemplo, o IPAT e o Puraquequara. Um outro lote que vai compor o Compaz, as unidades femininas e Itacoatiara. E um outro lote que vai compor o CDPM1 e o CDPM2. O projeto básico prevê o fornecimento de alimentação aos presos, mas descarta os serviços de assessoria jurídica, que ficará a cargo da Defensoria Pública do Amazonas. Outra novidade é que as empresas que vencerem a licitação serão obrigadas a contratar 300 detentos para prestar serviços à comunidade. Eles serão remunerados com um salário pagos pelo fundo penitenciário. Esse valor será repartido em quatro partes. Uma para a família, a segunda para o detento, a terceira para as vítimas dos detentos e a quarta fica com o governo. É um ponto importante a ressocialização do interno. Nós iniciamos esse governo com 20 pessoas apenas trabalhando. Hoje nós temos mais de 1.100. E gera resultados positivos para a sociedade, como teve agora a reforma do primeiro DIP. Estamos, nesse exato momento, fazendo a reforma do Largo de São Sebastião, que é um ícone na cidade de Manaus, e com custo muito baixo. As novas empresas também terão descontadas no pagamento qualquer irregularidade descoberta na relação com os presos. Isso, inclusive, deverá constar na nota fiscal de serviços. Hoje, encontro de arma de fogo. Cada arma de fogo vai gerar em torno de 35 mil reais no desconto na nota. A cada quilo de droga, também 35 mil. Se forem encontrados celulares, 10 mil reais. Então, tudo isso vai ser descontado da empresa, caso sejam verificadas essas irregularidades. De posse do projeto básico, a CGL vai organizar o certame licitatório e os vencedores deverão ser conhecidos em janeiro de 2020. De acordo com a CEAP, o sistema prisional contava, ao final de 2018, com 8.900 e 300 presos. O Ministério Público Federal, no Amazonas, abriu processo seletivo para contratação e também formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior na área de direito. Olha, a gente tem dado muitas dicas aqui, boas para os estudantes de direito. As inscrições são gratuitas. A Bárbara Mitoso é quem vai trazer os detalhes para a gente na tela dos 6 horas. É o Luiz Rodrigues. A produção está me falando. Luiz. Exatamente. Os estudantes interessados devem fazer um pré-cadastro no site do Ministério Público Federal e, a partir daí, se confirmar a inscrição, ele deve ir até a sede do Ministério. E lá, ele vai fazer todo esse processo de cadastramento e de inscrição para o processo seletivo. Olha, vale destacar que a bolsa do estágio chega a 850 reais. As inscrições foram abertas no último 16 de outubro e vão ficar abertas até o dia 19 de novembro. A prova será aplicada no dia 24, uma oportunidade, entanto, para os estudantes de direito. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Agora eu pergunto de você aí de casa qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Manda vídeo para a gente, muita gente já mandando os vídeos. Eu vou mostrar mais um telespectador agora. Olá, meu nome é Regina. A Manaus que eu quero para o meu futuro é que melhore nos atendimentos dos hospitais e nos atendimentos dos postos de saúde. É muito fácil você participar. Você pega o celular no formato horizontal, ó, e grava. Vou fazer aqui baixinho. A Manaus do meu futuro é uma Manaus sem violência, com educação, com saúde, com transporte público de qualidade. Agora sim, eu vou enviar para o WhatsApp aqui o nosso WhatsApp do 6 Horas Notícias e pronto, você vai estar aqui ao vivo com a gente falando sobre a Manaus do futuro até o dia 24, na semana que vem, quando Manaus comemora 350 anos de existência. Eu vou para as fotos dos meus telespectadores, muita gente mandando fotos de vários bairros de Manaus e várias cidades do interior. A Isabelle do Mauazinho já está com a gente cedo, porque ela está comigo todo dia, essa gatinha aí. Um beijo, princesa. A ele também, é o Ramos do Alvorada, é vizinho do baixinho, ele. Um abraço, Ramos. O Miguelzinho, que lindo, lá no Monte das Oliveiras, também com a gente aqui no 6 Horas Notícias. Léo do Cidade de Deus, gostei da foto, hein, Léo? Obrigada pela participação. A Samia, que menina linda, lá no Novo Reino. Um beijo, princesa. Obrigada pela companhia. O João Paulo, o João Paulo está comigo todo dia, viu, Flavinha? Lá no centro de Manaus, eu já falei para esse menino, para a mãe dele trazer ele aqui, que eu quero conhecer ele. Um beijo, João. Valentina, lá da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um beijo, princesa. A Ayla, do Coroado. Ai, que sorriso gostoso, né? Obrigada, Ayla. Um beijo para você, meu amor. Olha, logo mais a gente vai postar outros telespectadores. O telefone está aí na sua tela. 99-327-6649. É o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua foto, para eu te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha. Aí comigo, tomando café gostoso na sexta-feira. E você vai ver a seguir. Na próxima quinta-feira é comemorado o aniversário de Manaus e a Praia da Ponta Negra vai ser interditada. Agora são seis horas. Qual é o horário, produção? Seis horas e vinte e sete minutos. Eu volto já.